O frio pode ter causado um acidente grave na cidade, espera feliz. Uma pessoa foi atropelada por um ônibus na região central da cidade. O morador registrou o fato pela câmera do celular. Desesperada, o motorista do coletivo desceu para socorrer a vítima. Populares também ajudaram o homem de 25 anos. Ele reclamava de dores no joelho e tinha um corte profundo na perna e também possível ruptura de nervos. Durante o atendimento, olha só, ele não soube explicar como foi parar no meio da rua e que estava com muito frio. Frequentemente na cidade tem registrado quedas na temperatura com variações climáticas na casa dos 8 graus pela manhã, né? É o que forma o nevoeiro ou a serração. Impede a visibilidade, né? Impede a visibilidade. A pessoa está andando aqui nessa mão, aí no meio daquela neblina, né? Amigo meu falava lubrina, né? No meio dessa serração, né? Aí a pessoa perde o controle e daqui a pouco está no meio da rua. Ó, foi atropelada. Que loucura, né, gente? É por isso que a gente diz isso aí, né? O frio pode ter causado, né? Depois alguém vai ter câmera de segurança lá para mostrar como é que foi esse acidente aí, né? Ele passa bem, né? Ele teve essas escoriações aí, mas passa bem, né, Odessa? Eu estou perguntando aqui por curiosidade, porque normalmente o hospital não revela para a gente a condição da pessoa que é atendida, né? Até em respeito aos familiares, né? Mas em razão de ser um ônibus, a gente tem que ir para descer a Deus, né? É, mesmo que tenha aí alguma sequela. Tomara que não, tomara que não.